Neste sábado, no Vida Mais Leve, traremos dicas importantes sobre inteligência emocional e saúde mental. E a nossa convidada será a mentora e treinadora, especialista em liderança e gestão emocional, Magda Freitas. Estarei aqui com a Bibiane, contando, informando, orientando sobre inteligência emocional, gestão emocional e como a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Esteja com a gente que vai ser ótimo. Legenda Adriana Zanotto